Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 5 pagadoras de dividendos pra você estudar em 2022, meu amor. Mas, antes de mais nada, já comenta aqui embaixo comigo qual ação, comenta e escreve aqui, qual ação que mais te paga dividendos hoje? Quem sabe ela esteja na nossa lista, né, Catochinho? Opa! E se você gosta desse tipo de vídeo, já dá aquele seu like. Isso, espertamos. Que é pra fortalecer o nosso canal e é de graça. Falou em coisa boa, vem a palavra dividendos. Isso é fato, todo mundo gosta. Então, hoje, sem enrolação, já vamos falar a primeira empresa, é ela, Energias do Brasil. Energias do Brasil é uma companhia integrada do setor elétrico, transmissão, distribuição e geração. Aproximadamente 35% do seu EBITDA vem de distribuição de energia, sendo o principal driver de crescimento e investimento orgânico em distribuição. O que que a Energias do Brasil vem fazendo atualmente, diversificando em que setor transmissão? Nada boba, né, Catoch? Todo mundo precisa de energia. Quem fica sem transmissão? Não tem como. Então, assim, setor totalmente perene, setorzinho que chega a conta, não tem jeito, todo mundo vai ter que pagar e setor mais barato e que paga mais para a empresa. Em geração, pessoal, de energia, o foco está onde? Em energia eólica e solar. Também nada boba a empresa Energias do Brasil, né? A gente sabe que isso daí é muito falado para o futuro. Mais uma coisa importante, política da empresa de distribuir pelo menos R$1,00 de dividendo. E detalhe, está aqui, ó, payout superior a 50% do lucro líquido ajustado. Belíssimo payout. Cresceu EBITDA, está fazendo bons investimentos, está aí na área olhando, né, transmissão. A gente sabe, eu invisto em Energias do Brasil, não é recomendação de compra, mas acredito, acho ela promissora. Agora vamos falar o quê? Indicadores. Fundamentalistas. Fundamentalistas, que significa fundamental. Óbvio que é fundamentais, né? Fundamentais da empresa. Põe na tela aí, das Energias do Brasil. PL de 6,08, PVP de 1,13, ROIC 13,70%, ROIC de 18,65%, liquidez corrente de 1,08 e pagou um dividend yield de 7,08% nos últimos 12 meses. Agora sim, vamos para a segunda empresa. É ela que está no ramo de telefonia telefônica. Todo mundo sabe, telefônica que paga, sempre foi considerada uma boa pagadora de dividendos. A Telefônica Brasil é uma das principais empresas de telecomunicação no Brasil. Iniciando apenas com o serviço de telefonia fixa, a companhia tem transferido gradativamente o seu foco de produtos legados, telefonia fixa, móvel e banda larga para investir em novidades mais tecnológicas do setor e que tem maior potencial de retorno, como a fibra ótica. Volta para mim, Catoche. Falou em internet, é algo que todo mundo quer ter. Precisamos hoje em dia para trabalhar. Precisamos. Todo mundo, você não conhece alguém que tem telefônica, Catoche? Você nunca ouviu falar na telefônica? Já, desde muito tempo. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Agora sim, tem que avaliar a empresa como um todo. Atenção aqui na tela, os indicadores fundamentalistas da telefônica. PL de 16,73, PVP de 1,18, ROIC de 7,20%, ROI de 7,06%, liquidez corrente de 1,07 e pagou o dividend yield de 7,15% nos últimos 12 meses. E você, meu amor, se você gosta desse tipo de vídeo, dá o seu like. Por quê? A gente sabe que você gosta desse tipo de conteúdo. A gente traz aqui mais conteúdos. Esse canal é para você. Agora sim, a terceira empresa. Quem é? É ela. Minha queridinha, que eu gosto. Não é indicação de compra. Quem que é? Todo mundo aqui do canal sabe a Taesa. A Taesa é uma das maiores companhias privadas de transmissão de energia elétrica do Brasil. A sua atuação acontece exclusivamente com construção, operação e manutenção de ativos de transmissão. Em relação a Taesa, ela é uma opção para carteiras com foco nos dividendos. E volta para cá, todo mundo fala e todo mundo sabe. Taesa é uma empresa muito consistente, faz transmissão. É uma empresa que todo mundo depende. É uma empresa que eu gosto. Você me desculpa, menino de ouro. Você investe na Taesa, menino de ouro? Claro. É boa pagadora de dividendos. Taezinha está no coração de muitos investidores. Agora, não é recomendação. Tem gente que tem outras preferências. Vamos lá na tela, indicadores fundamentalistas da Taesa. E anota aí também. As receitas da Taesa são pré-ajustadas com a inflação. Ou seja, Catocha aumentou a inflação, receitinha ajustada, redonda. Agora sim, vamos à nossa quarta empresa, que é ela, a Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista é a maior empresa privada de transmissão do setor elétrico brasileiro. Por meio de suas atividades e de suas controladas e coligadas, a companhia atua em 17 estados do país e é responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional. 60% da energia na região sudeste e quase 80% do consumo no estado de São Paulo. Volta pra mim. Transmissão Paulista. Também gosto muito. Setor bom. Catocha, se o pessoal da Transmissão Paulista quiser vir aqui, a gente deixa? Claro. Será? A gente põe muitas cadeiras aqui. Será? Será? Mais do que convidados. Coloca pra gente a notícia aí na tela. Olha lá. Transmissão Paulista reafirma seu compromisso no pagamento de dividendos de pelo menos 75% do seu resultado regulatório aos acionistas. Ou seja, ela bateu ali e falou, ó, eu posso, eu vou pagar 75%. Ela que manda, a gente aqui acionista só agradece. Indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista na tela. PL de 4,21%, PVP de 1,09%, ROE de 25,80%, liquidez corrente de 2,38% e pagou um belíssimo dividend yield nos últimos 12 meses de 14,95%. E agora, sem enrolação, vamos para a nossa última empresa, que é de quem, Catoch? Brasil, 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 Brasil. Ou seja, as principais matérias-primas para produção de aço, entre outros minérios. A multinacional é sediada no Brasil, onde possui e opera ferrovias e terminais marítimos. Possui operações que cobrem aproximadamente 30 países. Esse ano tem sido muito falar da Vale, estão falando muito do pagamento de dividendos da Vale nesse ano de 2022, muitos analistas recomendando compra. Agora sim, põe os indicadores fundamentalistas da Vale na tela. PL de 4,51%, PVP de 2,38%, ROE de 38,11%, ROE de 52,78%, liquidez corrente de 1,24% e pagou um belíssimo dividend yield de 17,43% nos últimos 12 meses. Quer saber mais três ações top pagadoras de dividendos? Quer, todo mundo quer. Tá aí, é de graça, criaturinha, vai no link no vídeo aqui, tá aí. Clica no link, primeiro link, relatório gratuito feito pelos analistas, mais três ações boas pagadoras de dividendos para 2022. Certo, meu menininho? Certo. Por hoje é só? Vamos dizer, vamos por hoje. Mas a gente volta, a gente quer que você, ó, voa Brasil, quem investe o futuro? Um beijo de luz, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.